Música Tá duvidoso? Eu quero agora se você tá duvidoso, minha filha Vamos, filha Música Oi, só de caralho, ela vendeu comigo, por favor Não, tá, é tão grande Ela é uma filha, né? Tá Não sou velha, não! Não sou velha Ai, cara, eu nem estou, que porra Ai, que porra Ai, que porra Que porra Eu vou andar... Eita que o velho pra caralho Olha eu apiando Música Estou nem aí Estou nem aí O que a gente tá fazendo aqui, gente? A gente tem que chegar na rua Devolve ele pra rua Não, a gente vai dar pra você Não, muito obrigada, eu quero não Não, a gente vai te dar Vai dar o cacete, eu não quero brega em cachorro, não